Faltou o Coringa aqui no Discord, não se esqueça de pular. Vai o BS, vai o BS, já passou o cloro. E aí, Coringa, vai atrás do Discord não, mano? Faltou, velho. Quando ele entrar... Ô, Babi, 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 Shake. Quando ele entrar, fica todo mundo calado, fala nada. Fala nada. Não fica calado. Shake mutou bem na hora que eu falar, mano. Na moral. Não, mano, o cara tá caindo atrás, eu vou latirar meu toque nele. Ei. Oi. Quando o Coringa entrar, fica calado. Tá. Olha o cara aí. Babi arrebenta. Hello, my friend. Falei que eu ia vir te buscar. Deitou ele? Deitou. Tava correndo aqui, que nem maluco. Chegou o cara aqui. Cadê, cadê, cadê? Amizade. Eu tô com fome. Não, não. Faz amizade não. Ontem. Fui fazer amizade ontem. Os caras só pecou para mim, filho. Caraca, não esperando. Espera que o squad ainda chegar, mano. Garotinho. Ai, tá cheio de mim, vou matar ele. Mata, mate. Vai fazer amizade, ó. Vamos, vamos, vamos. Alô. Deitou aqui, deitou aqui. Era o último cara dela. Deitou aqui também. Quase. Tem alguém escutando. Coitado das meninas. Não, moral, mano. Os caras veem já morrendo. Tá maluco. Alô, alô. Cadê o Coringa, mano? Cadê o nosso Discord, mano? Ele tava falando na cauda do jogo. Discord, velho. Ele tava falando na cauda do jogo? Acho que ele tava falando na cauda do jogo. Deixa eu ver. Que cauda do jogo, doido? Tô no Discord, meu irmão. Alô. Ah, acho que pulou o cara aqui. Cadê, cadê? É, não sei. Eu acho que eu vi um Vulta ali passando. Oh, oh. Morro, morro. Morro, morro. Olha que rushou aqui, ó. Deitei um. O que foi, mano? Vou deixando o morro. Olha o chão aqui, troca. Vem direito. Pegar ele aqui, ó. Ai, não tá dando pra reviver. Vai lá, guri. Tá me escutando, bambi? Deitei lá. Mano, o Coringa tá garotinhando, mano. Tá garotinhando, a pedida só vai ele aqui, ó. Pô, ele não tá Discord. Alô. Ah, troquei meu P40 ainda. Tem que falar com ele lá. Tem que avisar ele lá no mate, pô. Tem, pô. Tem cara aqui na frente. Tem cara aqui na frente. Tem cara aqui na frente, corre. Ai, meu Deus, cara. Eu já tô sem voz, velho. Aqui o cara aí, ó. Você viu o cara ali deitado, mano? Isso. Ele falando que Discord do Capião. Alô. Tá aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê o cara aqui, bambi? Tô chegando, bambi. Tô sem gel só. Ai, morri. Ai. Ai. Ai, meu Deus, morri. Tranquilo, meu filho. Vem comigo, tu. Tem um já pra fazer. Bora. ver, mano. Tem que ser. 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 Tem... Mais um. Ah, nem cá, babei. Babei. Eu babei. Eu babei e se mutou, mano. Eita. Tá pega. Caraca, mano. Coringa tá garoteando. Caraca, mano. Tá garoteando. Tá tudo, Zinho. Qual foi? bora ponte bora ponte normalmente quando a gente trola chega uma hora que a gente para de trolar mano já voltei e sai desse discord 53 vezes cadê a gente trope aí chama coringa aqui com o coringa entra discord coringa manda avisar o cara de mensagem mataram até o amigo mano caraca eu falei para não matar eu tô vindo tô vindo tô vindo tô vindo tô vindo só coringa mano coriga sumiu é eu e tua prima o melhor não tinha como cara o melhor foi coringa ele entrou no discord o tur o babi aí daí nele que é discord do inferno eu tava falando minha bolinha verde ali do corte não tava acendendo tava bugando mesmo tá ligado só que depois abrir a live do tur e tava saindo minha voz normal abri da babi tava saindo minha voz normal só que depois continuaram calado tá ligado não voltou nunca mais mano mano eu ri muito mano eu tava dando risada já a hora que ele saiu do discord que eu consegui dar risada mais ainda e aí mano você tá bem tá bem mano acordei cinco e meia da tarde de hoje caraca fui pro shopping sozinho comer voltei o coringa coringa essa live é sem amigos mano lembra de ontem e aí é e aí 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 o coriga muito 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 no da saia tá comigo 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 com mim Ai, 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 ai Hello, Dark is my friend I'm gonna attack me again Boa Oh, same me I wanna spend the water with you I wanna, wanna, wanna Cai gel, cai gel Tem dois caídos Ai Tá atrás do gelo? Ai Não salvou Galera Eu queria jogar um GTA RP Eu já estava me ensinando a jogar É muito foda Fabi Mentira 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 Direita Não tem gojão Não tem gojão Tô negativa Tô negativa Mentira Vai mais pra baixo Vai mais pra baixo Aia Ai, ai, ai Ai, ai, ai Colada Boa moleque Tem gel Sim, pô Tenho muito gel Meu deus Oh, oh Buguei que susto mano de pirona não era ele morri vai lá também também não morreu estaciona boa a garotiana foi morrer achei que tchau Ai, meu Deus, o cara tá enchendo o verde aqui, mano Vai, tu, desce e mata ele, mano Tuzinho, vai deixar o shake pra trás, Tuzinho, meu Deus, mano Calma, mano Caiu o amigo Morri, morri Não, morreu não, tio, morreu não Ai, eu vou pegar ele, você também? Ah, filho da mãe Morreu, tá vendo? Eu sim, você vê, ó Ai, tomei Matou 13 Ah, mentira, mano Ah É um squad fechado aí Conhece Não, mas o papai tá no vermelho Eita Mentira, que o cara conseguiu salvar ainda Tua de Deus Não, pelo amor de Deus Não, tem... Olha isso, velho Partiu Dale Vale 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 Corre que o cara é bom Ou é hack, né? Porque não tem lógica Não, ó, ó, ó Ai, morri Travou, travou Gel, gel, gel Que gel, mano? Não tem Prorô Olha, mano Análgica bugando, mano Que raiva Ó Tu vai matar os próximos sete carinhas, entendeu? Amei Tua é apelão Não pode render nada Você vê? O que é isso? Eles não estão safe, não Ai, prolou Quem ia dar safe? E quando desvala? Muita Tá pega Nessa hora que o cara chora Não tem gel, mano A gente fechou, mano Free Fire Garotiano Ele tá garotiano, pô Mostra pro Free Fire Quem é o Tua Tua Tá quantos, Kit? Sete Onde tem um reparadorzinho, né? Ô, Merck Peguei o coverzinho aqui, ó Já, Elvis Opa Ih Aguarda o Kit pra cima, mano Ui Ai Atrás do Mano Atrás do Atrás do